Mas o Santa Cruz, ano passado, conseguiu seis vitórias. Essa foi a melhor sequência no começo do campeonato. O Santa Cruz agora vem de seta e na reta final. É melhor ganhar mais no começo ou no final do campeonato? O ideal era ganhar o campeonato todo, né? Vitória desde o início, mas a gente sabe da dificuldade, que é chegar com um grupo novo e já... Não dá, dá, segue, segue. Já pegar um ritmo bom desde o começo da competição, mas a crescente é boa agora na reta final da fase de classificação. Eu acho que é bem mais interessante a crescente agora no final dessa fase aí, na fase de mata-mata, do que começar já com tudo e depois deixar cair no segundo turno. Existe um jargão do futebol que diz que o time precisa de sorte de campeão. Você acha que o Santa Cruz está com sorte de campeão, está com pinta de campeão? Está, está com pinta de campeão, aliado com a competência, né? Que vem de cima, dentro da comissão técnica, até os jogadores. Você vê o grupo aí, tem vários jogadores que já conquistaram títulos, já conquistaram, tiveram sucesso por onde passaram. E está reencontrando aqui no Santa Cruz um futebol, um bom futebol, um futebol interessante, né? Mas eu acho que está com cara de campeão e a gente vai levar isso até as finais. O Zé quer aliar essa vontade que o Santa adquiriu agora com essa bola rodada. E você é um homem que domina bem, que cadencia o jogo. É o que está faltando para colocar nesse ingrediente, esse ingrediente que falta para esse bolo do Santa Cruz? Sem dúvida. Acho que a cara do Santa Cruz é uma equipe de marcação, né? A torcida gosta disso, dessa força que tem de marcação. Mas com certeza aliado com a qualidade, com o toque de bola do meio de campo para frente. Ajuda muito, mas a gente tem que saber que tem certos jogos que a gente não tem como aplicar a qualidade toda que a gente sabe. Em alguns jogos a gente tem que abdicar um pouco de atacar, tem que ajudar na marcação, como foi nesse clássico contra o Náutico. A gente não conseguiu jogar muito, mas a parcela que a gente pôde dar na parte da marcação, na parte de ajudar ali, foi bacana. Mas é importante que o grupo todo está consciente que tem que jogar, que tem que marcar para poder fazer um Santa Cruz grande. Empolgado para enfrentar esse América aí, lanterna da competição, ou para se resguardar para o clássico contra o Sport? Não, empolgadíssimo. Nossas pretensões é de classificar entre os dois primeiros ali para ter a vantagem e essa vitória contra o América vai ser importantíssimo. O Salgueiro está na nossa cola ali, a gente não pode deixar eles passarem, né? Mas é importante a gente conquistar uma vitória aqui dentro de casa, pedir para o torcedor comparecer para nos apoiar, porque daí a gente vai já com tudo para cima do esporte e depois no clássico. Daí na semifinal não escolhe o adversário, né? Que venha o Salgueiro ou o Náutico. Não, não tem como escolher. A gente, se fosse preferir escolher, escolher a vantagem, né? De classificar em primeiro ou segundo para ter a vantagem de decidir em casa, né? É a vantagem que tem da competição. Mas o adversário, quem vier pela frente, a gente tem que enfrentar. Luciano, para descontrair, o jogo é domingo de Páscoa, semana de Santa. Não sei se você é muito religioso, mas tem um comportamento diferente por ser um feriado religioso? Não pode falar palavrão? Tem algum cuidado maior nesse sentido? Eu sou católico, acredito em Jesus Cristo e, claro, é um final de semana diferente, é um final de semana de Páscoa, mas o jogo não muda. O jogo é 11 jogadores do lado da América querendo atrapalhar nosso time aqui dentro do Arruda e a gente tem que ir concentrado para conquistar a vitória. Luciano.